E aí galera, começando aqui mais um PEN Responde, com um tema muito legal, que é o confronto da Cade, então vai ser algo mais sério, porque tem muita pergunta séria, os meninos aqui não estão no clima bom, né? Perder, pá! Então, vai ser algo mais sério, eu vou perguntar muita coisa sobre o próximo confronto da PEN contra a Cade. Vamos lá! A primeira pergunta vem da Bárbara Mesquita, levando em considerações os resultados dos últimos jogos, que não foi nada legal. Perdemos, então. Qual será o maior desafio de vocês no jogo contra a Cade? Jogar. Bom, a gente sabe que a gente vai lá ser louco, se a gente não jogou contra o CNB, de ter perdido, mas nessas semanas agora a gente treinou muito em questão de melhorar, se adaptar durante uma série, o que a gente precisa fazer, porque a Cade é um time que eles jogam do que está no meta, eles não trazem tantas coisas fora da caixa, digamos assim, mas eles sempre têm, tipo, respostas boas no draft, eles têm respostas boas durante o jogo, então o que a gente focou nos termos durante a semana foi mais ou menos isso. E agora a segunda pergunta do Arthur. Como vocês se sentem em relação à cobrança da torcida depois de dois resultados negativos e agora tendo que enfrentar um dos melhores times e mais fortes do campeonato? Eu acho que eles estão tudo certo. Tem que cobrar mesmo, né? Tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar o que? Só não xinga a mãe, não xinga a família. Ah, não leva para o pessoal. É, e a minha culpa não é só de uma, a culpa é de geral aqui, a gente falhou. Eu não achimou. Não? Você não teve culpa não? Eu acho que foi o Tim que está grupal. Tem que dar o W no último lugar que você tem? O cara 5-0 de gado encarrega. Não, mas é lá falando sério, não tem esse tipo de culpar um jogador só. A gente sabe que a responsabilidade foi totalmente nossa, contra o Sinibem, então é totalmente compreensível da torcida estar cobrando. A gente está se cobrando ainda mais agora internamente para reverter essa situação e conseguir representar bem todo mundo. É isso. Aqui a terceira pergunta do André Luiz Demetrio. Vocês fazem um planejamento antes do que pretendem treinar durante essa semana ou vão deixando para decidir conforme os match-ups nas screens? Tem, sim, planejamento. A gente planeja geralmente o que a gente quer evoluir durante a semana, baseado nisso um pouco do draft. E aí conforme a gente vai encontrando diversas situações, sejam elas boas ou ruins durante a semana de treinos, a gente encontra o que a gente sente mais confortável para o jogo no final de semana. E é óbvio que a gente tem noção das coisas que estão fortes, óbvio que a gente sabe que carista é um pique bom, mas a gente pegou conta na semana e deu muito certo, por isso que optamos por deixar open. Esse negócio vai ficar pra sempre. É, esse negócio vai ficar listado open e agora é listado open. Não, sempre esquece, sempre esquece. Teve a karma do Kami, ninguém mais... Nossa, a karma maluco. Eu lembro que o Kami postou, aí o Kami falou, era melhor ter picado o karma. Então, é que o negu esquece, esquece o prato. Esquece, esquece. Aqui ó, quarta pergunta. Vai do Leto, o nome do cara, o nick do cara é Leto. Existe alguma forma de counterar a revolta na hora do jogo? Cara, eu não acho muito que um time se prepara fazendo uma estratégia contra um só jogador, porque o time inteiro daqui é muito bom, então acho que a gente tem que separar pro time inteiro e não só pra um cara. Óbvio que tem certos jogadores que se destacam mais que os outros, mas acho que é mais pensado no time inteiro. As duas últimas perguntas vieram lá do Twitter da Monster, isso mesmo. Mandaram a pergunta lá e agora eu vou pegar aqui ó. O Edu Cat enviou pelo Twitter da Monster o seguinte. Tinos, você e o Kami tiveram algum tipo de rivalidade no competitivo? Como era jogar contra ele e agora estarem na mesma equipe? Cara, no começo, logo quando entrei pro competitivo e tudo mais, o primeiro time que eu treinei bastante mesmo era a Pain, e nos primeiros jogos sempre era assolado, sempre tomava o pau, mas depois acho que... Depois pegou o jeito. É, depois fiquei mais de boa e era sempre o Takeshi, o Kami, então fui meio que acostumado bem rápido. Mas porque no começo tomava muito pau. Mas é melhor, tem que jogar com o cara melhor pra se melhorar. Sim. Aprende, vai aprendendo. É, aprendendo sendo furrado. Foi até bom que eu comecei assim já, porque eu fui tomando pau várias vezes e aprendi rápido. É, é, tá melhor. Vamos lá, quinta pergunta do Jonatas aqui, que enviou pelo Twitter da Monstra também. Como vocês veem o livro dilacerado, é o nome daquela mais feliz do livro lá, sério? Eu acho que é livro dilacerado, só tem um negócio de livro. Livro? Livro é roubado, velho. Não, tipo, não... Pra falar do livro? É. Eu acho que o roubado dele é aqueles 25% lá, que você pega, bota CDR, fica três minutos no TP, o negócio é cheio. É, é zoado, velho. E, tipo, você não perde nada por pegar ele. Porque você pega uma área, você vai pegar outra área que vai dar tipo o mesmo status que a outra, ainda vai ganhar mais pote, né? É, isso é roubado também. Se você pega o negócio, você não pega nada por poder pegar ele. É, você pega os azoninhos, você pega a bota também, pegando a cara. Você ganha quase um cara de gold, só na cara. É, tipo, é muito... No meio atual tá bem quebrado. Também você pode fazer essas paradas de... Do nada, tu vai dar a carry top de TP lá pra levar a sua torre. Então, além de ter essas paradas de 25% CDR, etc., ainda rola se fazer essas coisas mais, digamos que inesperadas, de trocar pra TP. Do nada, tá com quatro negros lá, né? Então, galera, esse foi o Empen Responde aqui. Deixe o seu like. Nessa galera aí, ó, responderam bastante coisa sobre a cage. Deixe o like, compartilhe nas redes sociais. E é isso, galera. Até a próxima. E é nóis. Tchau.